Música Esse encontro do São João com o Pedrão, nós temos a expectativa de aproximadamente 100 mil pessoas por dia Vai gerar emprego, renda, fortalecer o comércio local, vai trazer as famílias para perto Essa é a nossa maior vontade, de poder respirar agora Nós conseguimos controlar através da vigilância sanitária, essa pandemia que tomou o mundo todo Mas graças a Deus agora a gente consegue ficar mais pertinho e poder compartilhar alegria com todos Família pertinho, esse é o nosso intuito Música Música